A Pátria, Olavo Black Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste Criança, não verás nenhum país como este Olha que céu, que mar, que rios, que floresta A natureza aqui perpetuamente infesta É um seio de manha transbordar carinhos Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos Se balançam no ar, entre os ramos inquietos Vê que luz, que calor, que multidão de insetos Vê que grande extensão de matas Onde impera a fecunda e luminosa, a eterna primavera Boa terra, jamais negou a quem trabalha O pão que mata a fome, o teto que agasalha Quem com seu suor a fecunda e umidece Vê pago seu esforço e é feliz e enriquece Criança, não verás país nenhum como este Imita na grandeza a terra em que nasceste Amém Amém.